Prévia! Algumas vezes a vida perde a cor. Perdemos o entusiasmo. Observar de coração aberto torna tudo mais interessante. Tá bom mesmo. Hoje eu não consegui colocar o filtro da gravação porque o celular tá dando coim, 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 coim. Aliás, muitas coisas aqui em casa estão dando coim, 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 né? Vídeo completo! Cá estão nossos ovos mexidos na brusqueta. E se liga na colocância. Tá bom mesmo. Algumas vezes a vida perde a cor. Perdemos o entusiasmo devido aos obstáculos que precisamos transpor ao longo de nossos dias. E o que fazer para recuperar o nosso modo colorido de enxergar a vida? Não é o que observamos. E sim, o modo como observamos que faz toda a diferença. Observar de coração aberto torna tudo mais interessante. Então, precisamos treinar o nosso modo de ver a vida. Hoje eu não consegui colocar o filtro da gravação porque o celular está dando coim, 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 coim. Aliás, muitas coisas aqui em casa estão dando coim, 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 né? Mas vamos tentando dar um jeitinho aqui, uma gambiarrinha ali e seguir em frente. O BR conseguiu ressuscitar momentaneamente o PS4 porque ele já estava ficando deprimido e não conseguiu fazer live. Porém, não se sabe até quando vai funcionar, né? Pode ser que até piore a situação devido ao fato dele estar forçando para poder interagir em seu canal. Nenê e Fia. Duas barrigudas do Mino aqui. Então, tentemos observar através do problema alguma possível solução. Isso aí. Tamo junto.